E aí, como é que você tá nesse sábado 3 de fevereiro de 2024, hein? Tá tudo certo por aí? Meu nome é Roberto Cardoso e eu quero só fazer uma pergunta pra você. O que você acha do Lula ter que explicar que ele não fechou a igreja? Não é o poste que tá mijando no cachorro, gente? Fala sério, hein? Eu vou explicar isso aqui com calma pra você, só vou pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e bora logo pra notícia. Bora aqui comigo? Olha, o governo federal vai ter que fazer uma campanha agora pra explicar, pra provar pras pessoas que passou um ano do governo Lula e o Lula não fechou nenhuma igreja. A gente costuma falar quando as coisas estão totalmente invertidas, estão de cabeça pra baixo, que parece que o poste tá mijando no cachorro. Porque qual que é o normal? Né? É o cachorro fazer xixi no poste. Mas parece que tá tudo invertido agora, porque o Lula tá tendo que explicar que ele não fechou nenhuma igreja. Alguém aí teve a igreja fechada pelo Lula? Então dá uma olhada aqui comigo, veja só. PT fará campanha pra mostrar que Lula não fechou igrejas. Vai ter que explicar o óbvio. O PT prepara uma campanha nas redes sociais pra combater fake news dirigidas especialmente aos evangélicos. O foco das peças é mostrar que o presidente Lula não fechou nenhuma igreja após retornar ao Palácio do Planalto para o seu terceiro mandato. Durante a eleição de 2022, uma das notícias falsas que a campanha petista combateu foi a de que Lula fecharia igrejas evangélicas e católicas se vencesse a disputa. Outra mentira foi a de que padres e pastores que se recusarem a celebrar a união de casais LGBTs poderiam ser presos e teriam suas igrejas fechadas por crime de homofobia. A campanha entra em vigor pra tentar evitar o ressurgimento dessas fake news num ano que tem eleição municipal, né? A estratégia do partido não é entrar no debate de pautas conservadoras, mas mostrar que Lula não realizou as ameaças disseminadas por adversários. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem dito aliados que a disputa pelo voto evangélico será na esfera econômica, mostrando resultado, mostrando que a vida dele melhorou, mostrando as melhorias relacionadas à área, né? Veja só o absurdo que é, gente, quando você tem que gastar dinheiro fazendo uma campanha falando o que você não fez. Você teria que fazer uma campanha pra falar o que você fez. Olha, meu governo fez isso, fez aquilo, tal. Mas se ele não deixar muito claro que passou um ano de governo e nenhuma igreja foi fechada por ordem do Lula, essa notícia volta em 2024 e como funcionou em 2022 pode funcionar de novo. Pode ser usada de novo no púlpito pra conseguir o voto das pessoas. Então o governo vai ter que gastar dinheiro pra falar o óbvio. Quem aí foi numa igreja e a igreja fechou por ordem do Lula? Quem? Com quem isso aconteceu? Isso não aconteceu com ninguém, mas é obrigado o governo a gastar dinheiro, porque senão isso volta e vai ser usado novamente. Olha que ponto a gente chegou de um governo federal parar pra explicar que ele não fez o que ele nunca disse que ia fazer. Os adversários é que falaram o que ele ia fazer e ninguém cobra, né? Ninguém vai lá pros bolsonaristas e fala, cadê? Não ia fechar a igreja? Cadê o que vocês falaram? Não tá acontecendo. Ninguém cobra deles. Mas é o governo Lula que precisa falar que não fez o que ele nunca disse que ia fazer. O que você acha disso? Você acha que tem um fim essas fake news? Você acha que adianta fazer ler? Dá pra acabar de vez com essa praga das fake news? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu vou vir. Eu quero ler direitinho o que você pensa. Pode ser? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o seu like, um beijo grande e eu volto daqui a pouquinho. Já fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto